A CIDADE NO BRASIL Os homens marcham de climas inóspitos e terras distantes a cumprir o seu dever. O dever lhes é ditado por coração e pelo fim de fé e patriotismo que os ilumina. Diante desta lição, eu entendo mesmo que não se devem chorar os mortos. Melhor, nós devemos chorar os mortos se os vivos nos não os serem. A CIDADE NO BRASIL 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 Fá, fá, fá Fá Fá, fá, fá Fá, fá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que linda. Agora vais comer tudo, tá vai? Vamos lá. 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 Como é que ele não é o António? Nisso? Trabalha a quinta do vosso pai. António, sim. Vai a delar não falar a ninguém até parece que é parvo. Pesteestei profano a guerra com o meu pai. O meu pai tem pena dele por causa do acidente da filha e dá-lhe umas horas para fazer lá na quinta. Mas foi. Nah, ela ficou deficiente por causa do acidente, não foi? Ela menos boa antes do acidente. O Jorge acolheu com ela. Isso foi quando éramos putos. Então, vamos lá. 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 Ah! 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 Siga o filho de... Siga o filho de... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL